Um hum 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 Um hum 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 Vai! Hoje vai ter baile, só papo de bumbum Hoje vai ter baile, só papo de bumbum E o Andrézinho faz elas mexer o bumbum E o DJ Nino faz elas mexer o bumbum Vai! BUM 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 Vai! BUM 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 BUR Vai, mexer o bombom Vai, mulher Vai com a bunda, vem com a bunda, mexe a bunda Vai, mulher Ela olha pro MC, ela olha pro DJ Ela gosta de dançar e de mexer, disso eu já sei É por isso que inventei essa nova do bumbum Chama logo as suas amigas para vir mexer o bumbum Elas vai mexer o bumbum Vem o bumbum, vai mulher Hoje vai ter baile, só papo de bumbum E o Andrezinho faz elas mexer o bumbum E o DJ não faz elas mexer o bumbum Elas vai mexer o bumbum Vai com a bunda, vem com a bunda, mexe a bunda, vai mulher Ela olha pro MC, ela olha pro DJ Ela gosta de dançar e de mexer, disso eu já sei É por isso que inventei essa nova do bumbum Chama logo as suas amigas para vir mexer o bumbum Vai com a bunda, vem com a bunda, vai mulher Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah 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 Obrigado.